Mas será que esta senhora não escreve um livro que a gente diga não gostei? Por os vistos não. Olá, estou-te a falar, obviamente, da escritora do momento, da Freida McFadden e deste O Recluso. A Alma dos Livros está a publicar esta autora, portanto, publicou A Criada e O Secreto da Criada, que, segundo me parece, são os livros mais recentes da autora e agora está a publicar os livros mais antigos da autora, os livros que ela escreveu antes da criada. E na altura, confesso, eu pensei, isto é um risco. À partida, os autores tornam-se melhores e, portanto, nós arriscamos-nos a ler uma coisa com uma forma de escrita ou um engendrar das histórias que seja, de alguma forma, não tão bom como A Criada. Mas esta senhora surpreende-nos. E este livro, bom, tirando A Criada, talvez, e, eventualmente, O Segredo da Criada, este livro é brutal. Este livro é fantástico. Este livro é... é assim um... uma história que... Uau, o que é isto? Bom, o livro senta-se na Brooke. A Brooke é uma mãe solteira que regressa à terra onde tinha nascido para herdar a casa dos pais. Como mãe solteira, com problemas económicos, ela resolve não vender a casa e resolve vir viver para a casa que era dos pais. Os pais tiveram um acidente de automóvel, acabaram por falecer os dois e, portanto, ela regressa à sua casa de infância. E regressa à sua terra de infância. Ela é uma mãe solteira, tem um filho com 10 anos e vai trabalhar como assistente de enfermagem, como enfermeira, vai trabalhar como enfermeira na penitenciária que existe ao pé da casa dela. E ela tem, de alguma forma, uma ligação próxima com um recluso. E mais não digo. O que é que nos espantou neste livro da Freire? Se, por um lado, a escrita dela e a qualidade da escrita dela não me surpreende, porque nós já percebemos que esta senhora não sabe escrever mal, eu acho que se ela mesmo que tentasse não conseguia escrever mal, a verdade é que este livro é surpreendente. Porque este livro, primeiro este livro passa-se entre o presente e o passado, que para mim já me conquistou, como você achava. E depois, este livro dá-nos a visão que ela tem desse passado no presente e dá-nos o passado, aquilo que aconteceu e não aquilo que ela se recorda. Ou não só aquilo que ela se recorda. Eu acho que estou a ser confusa, mas eu vou explicar. Portanto, no presente, ela recorda-se do passado, ou de partes do passado, que ela acha que são as mais importantes, e condicionam a sua visão desse mesmo passado. Na parte do antes, ela dá-nos tudo aquilo que, na realidade, aconteceu com todas as personagens que estavam naquela situação e não só com a Brooke. Isto faz o quê? Faz com que nós tenhamos uma leitura, se quiserem, mais completa que aquela que a Brooke nos dá. E, portanto, a partir de determinada altura, ele deu para mim a pensar, ó menina, mas não foi bem assim, não é? Isso é o que a tua memória te está a dizer. E, de repente, a personagem principal começa a questionar essas mesmas memórias e as certezas que tinha sobre o que aconteceu naquele momento do passado e nós também. E, portanto, as certezas que a Brooke tinha, que são as certezas que nós temos quando começamos a ler o passado, começam-se a desvanecer. E, portanto, nós achamos que não, não foi este, foi o outro, não, não foi o outro, foi este, ah, não, foi o primeiro, não, espera, se calhar foi o segundo. E passamos um livro nisto. E, portanto, tudo aquilo que, todas as certezas que nós vamos construindo no início se esbatem e começam as dúvidas. Dúvidas essas muito legítimas porque esta senhora faz e constrói histórias de uma forma brilhante. E, portanto, de repente nós temos aqui uma série de dúvidas sem saber muito bem o que aconteceu. O que nos deixa alguma perplexidade também deixou-me porque eu dizia mas se eu sei o que se está a passar agora e aquilo que eles dizem e se sei o que se passou no passado como é que eu posso ter dúvidas? A verdade é que elas estão lá e a verdade é que nós sentimos-las. E quando temos certezas não temos certeza nenhuma. Quando temos certezas ela dá ali um piparote e de repente a história que aconteceu no passado não é aquilo que nós achávamos e mais a história que acontece no presente não é de todo aquilo que nós achávamos. E isso é brutal porque é até à última linha. Neste livro eu asseguro-vos que é até à última linha. É uma coisa impressionante a reviravoltas que ela nos dá e mostra de alguma forma que certezas só mesmo no fim do jogo. A autora continua com uma escrita leve a autora continua com uma escrita dinâmica com uma escrita avassaladora e nem este andar para trás e para a frente faz com que a dinâmica da escrita se perca. Isso para mim foi daquelas coisas que eu achei do mais genial que esta autora consegue porque nem o andar para a frente e para trás faz com que nós achemos que o livro perde dinâmica perde ritmo não. O livro continua ali o livro continua numa dinâmica fantástica e portanto nós conseguimos seguir a história com a mesma vontade de ler. Mas quando ela põe algo em causa no presente e ela depois nos dá o passado a autora nós achamos ok agora vou resolver isto e resolvemos naquele momento naquele capítulo porque não fica nada resolvido e só fica mesmo resolvido no final do livro que é um final brutal é um final que é assim uma coisa fabulosa e sobre esse ponto de vista este livro é dos melhores que eu li dela porque me fez de idiota o livro todo mas a verdade é essa é um livro fabuloso esta autora tem a capacidade de nos dar uma série de elementos que vistos isoladamente nós achamos que a história está certa e construímos ali uma história alguns deles até são clichês e isso dá-nos a certeza que nós estamos a interpretá-los bem porque nós já vimos aquilo nós já conhecemos aquilo nós já sabemos aquilo e de repente quando ela os baralha baralha-os de tal maneira que não é nada aquilo e portanto baralha-os de tal maneira que aqueles elementos tornam-se inovadores e aqueles elementos tornam-se tornam-se psicológicos tornam-se diferentes julgando não só com o nosso conhecimento da história mas também julgando com as nossas memórias coletivas com aquilo que que nós temos intrinsecamente dentro de nós e portanto sobre esse ponto de vista o livro é brutal está muitíssimo bem escrito muitíssimo bem feito e eu não sei mais o que vos vou dizer a não ser vão ler porque vale muito a pena é um jogo psicológico permanente com a personagem é um jogo psicológico permanente com o leitor e é só e apenas brilhante olha eu não vi nada do Caivinha já falei com algumas pessoas que leram o livro que também não viram nada do Caivinha nem no presente nem no passado portanto ou somos todos assim muito ceguinhos ou então isto está mesmo muito bem feito porque e deixem que vos diga que está mesmo muito bem feito e pronto aqui fica a minha opinião sobre o recluso digam-me se já leram digam-me se estão a pensar ler digam-me de vossa justiça e vemos no próximo vídeo tchau até ao próximo vídeo tchau